Vitamina B12, quando em deficiência, afeta a memória, afeta a concentração e a deficiência a longo prazo, doenças neurodegenerativas tais como Alzheimer. Então, se você tem pais ou avós acima de 60 anos de idade, solicitem exames para verificar como está a homocisteína, para verificar como está a vitamina B12, para verificar como está a vitamina D. Então, começar a cuidar da família, eu acho que é o primeiro ponto para o profissional de saúde, né? Então, se você tem ali pais ou avós, principalmente com essa idade mais avançada, solicite exames laboratoriais, porque a chance de você encontrar deficiências é muito maior do que 50%, garanto para vocês. O próprio envelhecimento acaba afetando muito o nosso trato gastrointestinal e afetando a absorção de nutrientes, associado às vezes a uma má alimentação, aí se torna tudo ambiente perfeito para deficiências. Então, falando aqui de homocisteína, né, todos esses detalhezinhos aqui que eu já acabei contando para vocês, um assunto também que está muito em alta aqui, nós temos um módulo inteirinho na nossa pós-graduação sobre isso, que é a desbiose intestinal, uma saúde intestinal afetada, até mesmo o próprio estresse, por conta da relação intestino-cérebro mediada pelo nervo vago, nós temos aqui um impacto muito grande no nosso intestino pelo fator emocional. E você, que é vivo e estressado, afeta o seu intestino e acaba gerando aqui uma deficiência de vitamina B12 e até mais outras situações devido à diminuição no processo absortivo, né, para vocês verem como que tudo está ligado, tudo é sistêmico, não adianta estudar só intestino ou só estudar exame, tudo está interligado. Algo também que vale a pena, que estamos mencionando, é as possibilidades de polimorfismo genéticos, nós temos também, claro, na pós-graduação módulo de nutrigenômica, porque às vezes o paciente não responde à suplementação com vitamina B9 convencional, você está suplementando um ácido fólico e essa pessoa não está respondendo, está lá, você aprendeu que a recomendação diária, RDA, seria 400 microgramas de ácido fólico, você está colocando lá 800 microgramas e não está subindo, às vezes é um polimorfismo no gene MTHFR e pode ser que você precise aumentar essa suplementação e principalmente trocar o ácido fólico por metilfolato, né, então são situações específicas, são os pontinhos fora da curva, dei só o exemplo aqui da vitamina B9, mas às vezes isso acontece com a vitamina D ou com outra, a vitamina B12 é mais difícil, mas temos aqui várias outras possibilidades, precisamos ter aqui essa maior assertividade com os pacientes. A 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 Obrigado.